Ontem viralizou nas redes sociais, uma mãe chamou a polícia e reclamou que o Hospital da Criança e Maternidade aqui de Rio Preto não quis internar a filha de 4 aninhos que está com pneumonia. A gente foi atrás também dessa história. Mara Guiotto acompanhou hoje pela manhã uma coletiva que teve para toda a imprensa para falar a respeito dessa situação que é preocupante também, inclusive da ocupação de leitos do hospital. E traz agora para a gente atualizações sobre o que teria acontecido. Boa tarde, Mara. Seja bem-vinda aqui ao nosso BG. Boa tarde, Josi. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Bom, é um caso que viralizou realmente nas redes sociais ontem à tarde o desespero desta mãe quando chegou através do SAMU aqui para ser atendida no HCM de São José do Rio Preto. Hoje pela manhã, toda a diretoria do HCM prestou esclarecimentos em uma coletiva para a imprensa para a gente poder esclarecer tudo isso para a população que é a nossa função. O que eles disseram na coletiva? Foi um erro de comunicação entre algumas instituições responsáveis por trazer esses pacientes até o HCM. O HCM, ele é um hospital estadual e ele atende 101 municípios da nossa região. Eles passaram alguns números também que eu vou passar para vocês, ó. Ao todo, tem 45 leitos aqui. A ocupação de 65 pacientes, 12 de Rio Preto. Na UTI, são 22 leitos. No momento, tem 33 crianças sendo atendidas, 5 de São José do Rio Preto. Quer dizer, uma superlotação, num total mais de 130% de ocupação dos leitos. E nos leitos de UTI, passa de 150%. Quem tem mais informações sobre tudo isso é a doutora Marina Catuta, ela que é diretora clínica aqui do HCM. Boa tarde, doutora. Essa criança foi atendida, ela está internada. Vamos saber primeiro o estado de saúde dela. Boa tarde. Essa criança foi sim atendida. Ela chegou, a via correta de chegar no hospital da criança é via CROSS. Ela veio via SAMU, mas sem autorização do CROSS. Por isso, teve o impasse dela ser atendida aqui ou não. Mas, foi conversado com a diretoria, procedimento usual, e ela foi atendida. Ela está agora internada, mas ela não está na UTI, ela está recebendo oxigênio, que era o que ela precisava no momento em que ela chegou, e ela continuará sendo atendida. Por volta de uns dois dias, a gente espera que ela consiga ter alta. Doutora, o que é a CROSS? Explica um pouquinho pra gente. A CROSS é o sistema de regulação de vagas do estado de São Paulo. A CROSS vai regular vagas de acordo com a necessidade e a gravidade dos pacientes. Então, é através da CROSS que nós recebemos nossos pacientes. A CROSS entende se a criança precisa de um hospital de menor complexidade ou maior complexidade e procura a vaga conforme a necessidade e a proximidade da criança aonde tem a melhor vaga. Bom, então, os funcionários do SAMU, daquela unidade, eles teriam que ter informação da CROSS para poder trazer essa criança para cá? Teriam. Inclusive, eles pediram via CROSS. Via CROSS foi negado porque entendeu-se que a criança necessitava, sim, de um atendimento hospitalar, mas não precisava da complexidade que nós temos no HCM. E, visto que nós estávamos lotados, outro hospital poderia absorver essa criança. Por isso, foi negada a vaga, mas mesmo sendo negada, o SAMU trouxe para nós. Podemos dizer que foi uma falha de comunicação entre essas instituições? Foi um erro no fluxo de como as coisas funcionam, sim. Bom, e hoje com essa superlotação aqui, para a gente entender um pouco, se o Estado destinar mais leitos aqui para o HCM, existe essa infraestrutura aqui ou não? Não. Hoje nós temos, nós podemos, hoje que o hospital tem, são 22 leitos de UTI que são pactuados com o SUS, porém, nós abrimos uma outra área onde nós formamos tudo como um sistema de UTI e temos mais 11 leitos ali que as crianças são atendidas nesse local. Então, esses 11 leitos nós temos como pactuar com o SUS, mas além disso, do que nós já usamos, nós não temos como abrir mais leitos. E doutora, é claro que a gente quer saber o porquê dessa superlotação. Agora, nós estamos numa época em que nós temos realmente essas zonalidades, os vírus respiratórios, são a nossa principal causa de internação, de enfermaria e de UTI. Então, é sempre assim, quando a gente chega no outono e inverno, as crianças sofrem mais, têm mais quadros respiratórios e precisam mais de assistência médica. Então, a gente já espera isso e esperando isso, nós já nos organizamos para ter essa retaguarda onde nós podemos atender mais crianças, além daquilo que é pactuado. Doutora, é claro que nós entendemos o desespero, principalmente dessa mãe. E vocês, como profissionais, como ficam numa situação como essa? A gente sensibiliza, sim, muito com a mãe, mas a gente tenta organizar como diretoria a estrutura para que não falte para aquela criança que tem uma complexidade em que outros hospitais não são capazes de absorvê-la. E nós somos capazes. Então, a gente tenta conversar com os outros hospitais para que outros hospitais que consigam absorver essa criança absorvam e nós fiquemos com as crianças de maior gravidade, que é a nossa complexidade. Doutora, muito obrigada pelas informações. Josi, você gostaria de fazer alguma pergunta para a doutora, alguma dúvida? Mara, quero. Aproveita que você está aí com a doutora. A gente não tem como falar que essa mãe estava errada, porque ela estava numa situação de desespero, tentando buscar o melhor para o filho. E, com certeza, qualquer mãe faria isso, qualquer pai que está assistindo a gente agora faria isso. Você chega no hospital, que é um hospital de referência, e, ah, você não pode ser atendido aqui, porque teria ocorrido esse possível erro, que não compete a mãe também, porque, pelo que a gente viu, ela não teve culpa de nada, né? Ela só estava buscando aí o melhor atendimento aí para a filha, que acabou sendo atendida. Mas, já que a doutora explicou que realmente o hospital está sobrecarregado, assim como várias unidades de saúde aqui de São José do Rio Preto, assim como a nossa rede particular também, o que acontece se chegarem casos graves aí? Tem como encaixar, tem como dar um jeito também? Porque não era o caso da menininha ontem, que mesmo assim foi atendida. Não está na UTI, mas está recebendo aí o oxigênio, pelo que eu entendi, pelo que a doutora comentou. Mas se chegarem casos gravíssimos, e isso pode ocorrer, porque a gente está vendo que as unidades de saúde estão lotadas, ainda essa semana a gente mostrou que os pediatras dos postinhos não estão dando conta de atender tanta mãe que está chegando lá com o filho de colo, com a criança doente também. O que acontece? Dá para poder atender, já que está sobrecarregado, mas consegue atender dessa mesma maneira? E se não, quais os hospitais que podem atender essas crianças aqui em São José do Rio Preto também? Ok. Doutora, a Josi gostaria de saber que nesse caso a gente não pode culpar a mãe de forma alguma, que foi um desespero, através de um erro de comunicação. Então, se isso acontecer novamente, e no caso da criança não era tão grave, não precisou ir para a UTI com respiração e tudo, mas se acontecer em estado gravíssimo, existe a possibilidade de atendimento? Sim, nós não temos mais leitos, mas nós nunca vamos nos recusar a atender um paciente grave, qualquer que seja a cidade, qualquer que seja a localidade, nós vamos atender. Sempre que um paciente chegar grave para nós, nós vamos atender. Se o paciente tiver condições de ir para outro hospital por ter menos gravidade, nós vamos tentar fazer isso para podermos continuar tendo a possibilidade de atender os pacientes mais graves que não conseguem ser atendidos em outros hospitais. Mas, mesmo esses menos graves, se outro hospital não conseguir absorver, nós vamos absorver. E quais os outros hospitais que podem atender esse tipo de ocorrência, doutora? Em São José do Rio Preto, a Santa Casa atende SUS e convênio e tem UTI neonatal e UTI pediátrica. A UAUSTA e a Beneficência têm UTI pediátrica e neonatal também, porém, eles só atendem convênio. Então, isso depende da Prefeitura ou de órgãos do governo para que façam pactos com esses hospitais particulares ou aumentem o número de leitos também da Santa Casa, ver se é possível, nesses outros hospitais, ter como atender essas crianças. Muito obrigada, doutora. Portanto, o que a gente pede é para que as autoridades, para todo mundo, que isso não aconteça mais, para que tenha mais comunicação, né? Mas se acontecer, Josi, como a doutora disse, o mais importante nessa hora é salvar a vida de quem precisa. É um problema ainda maior, né? Que são a falta de leitos também, são as crianças aí que vêm de outras regiões também para serem atendidas no HCM aqui em São José do Rio Preto. O problema é ainda mais complexo. Mas eu quis que você perguntasse isso para a doutora, porque a gente não quer colocar os pais numa situação de pânico também. Ah, o meu filho está em estado grave, eu dependo do Sistema Único de Saúde, o hospital vai se negar a atender. Não, isso não vai acontecer, segundo a doutora, agora contando para a gente durante a entrevista, né? Vai dar um jeito ali, vai realmente ter o atendimento, porque não existe isso, o hospital não vai atender. Como foi o que não ocorreu também ontem, né? A mãe ficou desesperada, chamou a polícia, pediu ajuda. Eu acho que toda mãe faria isso, vendo a sua filha lá numa situação super crítica, com pneumonia, imagino que com febre, sofrendo também, mas foi atendida. Então casos gravíssimos, mesmo não tendo vagas suficientes, segundo a doutora agora em entrevista para a gente ao vivo, serão atendidos. É bom a gente reforçar isso, né? Para que ninguém fique também desesperado, ou numa situação de pânico mesmo, né? Porque a gente está vendo que as unidades estão lotadas, seu filho, sua filha precisa de atendimento. A quem você vai recorrer? Sendo que é um direito nosso, até porque todos pagamos impostos, né? Obrigada, Mara. Mande um abraço aí para a doutora também. Obrigada pela participação dela aqui no nosso BG. Obrigada pela participação dela aqui no nosso BG.